Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado nesta quarta-feira, que deixa aí um cheirinho de topo histórico no mercado, falta pouco, Ibovespa surpreendeu mais uma vez, avançou, está bem próximo ali da região de 134 mil pontos, fechou bem próximo disso. O S&P também teve um movimento de alta, hoje teve só um ponto, alguns pontos interessantes aqui, primeiro o dólar também subiu, então essa alta do Ibovespa não foi totalmente do Ibovespa ali, sob o olhar do investidor estrangeiro, mas de qualquer forma tivemos um avanço. Bolsa americana e o S&P subiu, mas o Nasdaq ficou próximo à estabilidade. A pergunta que fica, e nós vamos dar uma olhada agora, é se o mercado americano conseguiu avançar a ponto já de sair da tendência de baixa. Esse é um ponto importante que pode destravar ventos internacionais para cá. Outro ponto que me chamou a atenção foi pelo terceiro dia seguido, nós vamos mostrar isso no gráfico, as small caps não andaram. Enquanto tivemos três bregões de alta, onde o Ibovespa entra na região de resistência forte, avança, e agora já quase no topo histórico, as small caps chegaram na região de resistência e pararam por ali, pelo menos nos últimos três bregões. Isso, pelo menos, dá para nós, neste momento, começar a olhar um pouco mais das ações que estão puxando o Ibovespa, porque são elas que, neste momento, a gente está vendo, pelo menos é neste pequeno grupo de ações que está tendo o fluxo. Nas demais, ainda não. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, começando com a bolsa americana. Olhando para o gráfico aqui, o que a gente vê é um movimento de alta no pregão de hoje, mas ainda essa linha de tendência de baixa, no meu entendimento, ela está ainda sob o comando. Então, existe sim essa possibilidade, eu ainda não vejo o S&P saindo do movimento baixista. Quem sabe ultrapassando aqui essa região, ou um fechamento, pelo menos acima aqui dessa região de 5.500 pontos, juntando, inclusive, por exemplo, de cruzando, pode ser sim uma bela de uma sinalização de saída da baixa. O Nasdaq, como eu falei, o Nasdaq fechou no 0 a 0. E repara que esse 0 a 0, ele literalmente respeitou a linha de tendência de baixa. Então, ele deixou um candle aqui de uma possível reversão. Muito cuidado. Só reforça a visão que ainda o cenário lá nos Estados Unidos está ainda sob o predomínio de uma tendência de baixa. Ibovespa não. Ibovespa avançou. E aí é o que eu falei com cheirinho de topo histórico. Porque o topo histórico aqui, máxima de dezembro, 134.300 pontos. E o ponto que eu quero chamar a atenção, essa aqui é a máxima de março, fevereiro e março, 131.700. O Ibovespa já passou. E quando eu falei que as small caps estão no terceiro dia seguido, no 0 a 0, ela não passou essa resistência. Então, quando o Ibovespa chegou entre os 130.000 e 131.700, três pregões seguintes, ele avançou e passou a resistência. Quando a gente olha para as small caps, repara que esse movimento não foi. Então, os últimos três pregões foram de estabilidade. E ela não entrou nessa região de resistência, onde nós estaríamos falando a máxima de fevereiro, junto com a máxima recente. Então, esse é um ponto importante que as small caps não confirmaram esse rompimento. Então, isso reforça a visão de que apenas um pequeno grupo está indo muito bem. E agora, vamos olhar aqui, através dos setores, aonde é que está tendo o fluxo. Índice industrial. Sim, está havendo fluxo. Máxima do ano. Índice de materiais. Não, não está tendo fluxo. Até porque bateu na média e já dá sinais de retomada para baixo. Índice de energia. Hoje, resolveu romper resistência. Então, o fluxo pode estar por aqui também. Índice de consumo. Parou na resistência. A partir daqui, é importante a gente olhar. Parou na resistência. Máxima de fevereiro por aqui. Fevereiro, março. E agora, deixou um candle. Os próximos pregões vão ser interessantes a gente olhar e a evolução do índice de consumo. Índice imobiliário. Da mesma forma. Máxima de fevereiro. Mas está trazendo fluxo. Está indo para cima. Só não passou a máxima de fevereiro, março aqui. Assim como as small caps. E o índice financeiro, esse sim, é o grande. É o que teve mais rentabilidade aqui, nesse momento. E começa a apontar na sua máxima histórica. É o primeiro índice que marca a máxima histórica. E aí, o setor bancário como um todo. A gente viu boas valorizações nesses últimos dias. Talvez aqui, e no índice industrial, é onde a gente possa ver onde o fluxo está maior. E aí, claro, buscar ali algumas oportunidades, alguns papéis que possam estar dando ponto de compra, sem estar esticado, com uma relação de risco-retorno favorável. Mas, por hora, o Ibovespa avançou. Outros índices, alguns sim, alguns não. Talvez ficar acompanhando quais papéis estão dando ponto de compra. Pode ser aí uma oportunidade, ou pelo menos um caminho, de encontrar por onde esse fluxo de entrada de investidores na Bolsa está acontecendo. E aí, o que é 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 que O que é isso?